Estamos de volta e você agora vai prestar atenção nesse recado que eu tenho pra você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. 11 horas e 24 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos trazer informações de Parintins. Eita, bem que o Cris me disse. Dá uma enrolada e tal. Porque deixa para lá. 11 e 24 vai virar o relógio. 11 e 25. Tadeu de Souza faz toda... Olha, Gesiel, é muito devagar. Gesiel, vai. Solta de novo aí, Gesiel. Vai aí, Gesiel. Diz aí. O cabelo da outra está pulando aqui. Tá bom. Ah, Ricardo. Quero mandar um beijo muito especial para o nosso querido tio. Tiwi, nosso querido Tiwi, Ricardinho. Um beijo de peixinho, coração explode para você. Você é uma gracinha, com esse monte de pelo espalhando aqui pela TV inteira. Né? Vê se volta com o pelo aparado, tá? Não volta com esse monte de cabelo, não. Vamos lá. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer informações para você de Parintins. Tadeu de Souza traz informações para a gente sobre um abuso a uma criança. Minha gente, que início de ano complicado aí para as crianças, viu? E mais ainda, vai trazer informações também sobre a enchente que tem aperreado e preocupado o juiz do pessoal lá de Parintins. Bora acompanhar as informações direto da ilha, com Tadeu de Souza. Alô, amigos do programa da comunidade. Nós estamos aqui no entorno de Parintins, precisamente no lago do Macurani, para mostrar que a enchente, embora atrasada, já começa a tomar conta, a mudar todo o cenário no entorno da cidade de Parintins. Você confere nas imagens do repórter cinematográfico Zé Pimentel. Este trecho aqui, que fica bem atrás da Paulino Produções, bem atrás, aqui no final da Rua Maués, na zona leste da cidade de Parintins, a enchente já chegou a este nível que nós estamos mostrando. Uma outra informação de Parintins, da zona rural, nós estamos praticamente numa área de zona rural aqui, é uma informação triste. Uma criança de 7 anos foi abusada sexualmente pelo próprio pai. A polícia está investigando o caso, quem também está acompanhando o caso é o Conselho Tutelar de Parintins. A criança que foi molestada, estamos tomando toda a providência, está sobre justiça, está sobre investigação, já foi feito o exame, foi decretado isso num posto de saúde em qual o diretor do posto encaminhou diretamente para o Conselho Tutelar. E a criança está sob nossa proteção no abrigo. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Minha gente, olha, eu fico, quando eu recebo, quando a gente vê aqui que a gente tem que dar essas notícias, desculpa, bati até no microfone aqui, que eu tenho que dar essa notícia para vocês aí, a gente fica se questionando a covardia de um homem como esse, né? Como é que um ser humano, ele vive a vida dele deixando que o corpo dele mande na cabeça dele? É uma pessoa muito retardada, eu vou te falar uma coisa francamente. É uma pessoa sem noção e sem fortaleza no juízo. porque um cabra desse deixar que uma atitude como essa, molestar uma criança de seis anos já é grave, já é um crime hediondo na minha concepção, você imagina molestar a própria filha, que você viu lá bebezinha, colocou no colo, sabe? Acolheu, fez parar de chorar tantas vezes e agora causa uma tristeza como essa. É uma revolta imensurável que a gente sente. É uma revolta que não tem tamanho. Uma pessoa doente como essa, que é o pai, que molesta o filho, que molesta a filha. Olha que situação que a gente traz lá de Parintins, com o Tadeu de Souza, trazendo essa notícia para a gente, triste. É a terceira notícia que a gente dá. A gente vai dar mais, é a segunda notícia, a gente vai dar mais uma notícia ainda agora. Daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade, é só terminar de conversar com você que tem do outro lado. E mais, o pai, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Cabra desse, eu acho que a gente tem que rever o nosso sistema penal, tem que rever o nosso código penal, porque esse é um crime que não tem tamanho. E uma pessoa dessa, que não consegue fazer o seu controle físico e acaba aterrorizando meninas e crianças de seis anos, ou de quantos anos for, tem que passar por um médico. Tem que passar por um médico, o médico tem que tomar providência com relação a esse homem, porque esse homem é doente. Vai sofrer horrores da penitenciária, mas vamos lá. 11 e 28, eu não sei o que é pior, é uma notícia bombástica atrás da outra, uma notícia triste atrás da outra. A gente traz aqui a situação da criança de seis anos lá de Parintins e volta aqui para a capital para trazer uma outra notícia também de uma criança de seis anos que foi encontrada morta no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Gente, seis pessoas da família são suspeitas do crime. Sabe o que é isso? Essa criança morava com seis pessoas e a criança apareceu morta dentro de casa. Todos são suspeitos, não só o que matou, mas aquele que viu a criança sofrendo abusos, viu a criança sofrendo aí e não fez nada. Vamos acompanhar a matéria, daqui a pouco a gente conversa. Você que está aí do outro lado, solta para mim o VT. A vítima foi Kívia Ferreira da Silva, de seis anos. Ela foi encontrada morta nesta casa no Jorge Teixeira, na zona leste. De acordo com a necrópsia do Instituto Médico Legal, foram constatadas apenas lesões internas no abdômen e no crânio da criança. Agora a polícia vai investigar se a causa da morte foi por Kívia ter caído e batido a cabeça no dia anterior, versão dada pela tia em depoimento ou se houve homicídio. Este familiar, que não quis ser identificado, diz que a menina era maltratada pelos avós. A mãe falava para a gente o que acontecia com ela. Inclusive, os outros filhos também foram maltratados pela avó. Inclusive, uma vez ela chegou na escola, a mais nova chegou na escola com o olho roxo. E a senhora lá, a dona Yolanda, culpou a professora. E a criança disse que não, que foi a avó que tinha batido com uma colher de ferro no olho da moça. Se foi crime ou se foi acidente, eu não sei. Só a investigação vai poder dizer e Deus sabe eles que estão sendo investigados. Os avós, mãe, tia e vizinhos passaram o dia depondo na delegacia de homicídios e sequestros que investigam o caso. É se indignar, né? Resgata para mim, por favor, Cristiano, a imagem do portão da casa. Eu quero ver se o que eu vi lá realmente é isso. Eu vi umas cruzes no portão da casa que remetem ao Domingo de Ramos. Eu quero fazer um comentário aqui com o que a gente... É isso mesmo, olha só. Uma série de cruzes que remetem ao Domingo de Ramos. E aí a gente lembra daquela história, né? Que está lá na Bíblia que diz assim, Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque se uma pessoa dessa vai para o dia de Domingo de Ramos rezar, Quem quer que seja dessa casa, minha gente? Vai para o dia do Domingo de Ramos rezar, recolhe o ramo, Chega a fazer uma cruz para colocar na casa para pedir proteção. E faz uma coisa dessa com a criança? Com substancia, corrobora o que diz a Bíblia, Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E a gente traz aí o familiar, é um familiar, não morava com a criança, Mas sabia da agressão e fez o quê? No Fernanda, a gente agradece imensamente a entrevista que deu sem ser identificado, Mas o que é que é isso? O que é que é isso? Que receio é esse que faz uma pessoa se calar diante da violência? Como é que é isso? Cadê essa escola? Não fez nenhuma denúncia para o Conselho Tutelar? Como é que a criança chega na escola com o olho roxo e ninguém reclama? E a obrigação da escola de denunciar? Cadê? Eu quero saber que escola é essa, viu, diretor? Vamos tentar ver com a produção aí para saber que escola é essa. A escola, ela tem participação direta na família. E outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês, É uma coisa que eu sempre digo com o Ivan Nascimento, Quando a gente está na nossa hora de café lá às 10 horas da manhã, Que eu digo assim, eu não compro a briga de adulto. Porque o adulto tem que saber se defender, E só o adulto é que sabe qual é a história que tem atrás aí, Para chegar num ponto de estar em desentendimento com alguém. Não compro a briga, A não ser que eu saiba a história e saiba que está sendo cometido uma injustiça. Mas briga de criança e briga de idoso, Todos nós temos obrigação de comprar. Todos nós. É melhor você denunciar uma agressão e a mãe chegar lá. Porque uma mãe que não tem culpa no cartório, Uma avó que não tem culpa no cartório, Uma avó que não tem culpa no cartório, faz o quê? Denunciou uma agressão da filha ou de um filho? Vai com gosto até a delegacia, Dizendo, não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Está aqui o atendimento médico, Está aqui a carteirinha de vacinação em dia, Está aqui os cuidados que a gente presta com eles. Mas ainda bem que alguém está olhando a minha filha, E está incomodada com qualquer tipo de agressão na minha filha. É assim que funciona. Agora a gente vê uma criança, Que todas as crianças sofrem agressão, Segundo o familiar aqui. E aí ninguém faz nada? Ninguém vai na polícia? Ninguém reclama? E agora a criança está com traumatismo crâniano, Porque tem ferimento na cabeça, E ferimento nos órgãos internos? E foi uma queda? Que queda foi essa? Isso e foi uma queda. Cadê os responsáveis que não cuidaram dessa criança na hora dessa criança cair? Cadê? Criança cega. E por que criança cega? A gente tem que dobrar, redobrar os cuidados. Então, olha só a responsabilidade que a gente traz aqui. E principalmente a nossa responsabilidade, Enquanto cidadãos, Que vemos coisas erradas com crianças. A gente, infelizmente, está num mundo de cão. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Atrocidades como estas que eu estou noticiando agora, Atrocidades como aquela que aconteceu em Parintins, E o Itadeu de Souza trouxe para a gente. Atrocidades como a que eu trouxe ontem para você, Numa criança de 4 anos, Que foi molestada com o vibrador. Então, a gente não tem que questionar. A gente viu a criança agredida? A gente viu a criança agredida? A gente tem que denunciar. A gente tem que reclamar. Entendeu? A gente não pode ver, simplesmente, aí, A criança agredida e ficar calada. O diretor está me trazendo aqui a informação do meu pensamento, Dizendo que parece que não existiu essa situação de vibrador com a criança de ontem. Mas ela foi molestada? Ela foi abusada? Foi. Mas ela foi abusada. A gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho no programa da comunidade, Para esclarecer essa situação para você. Porque, às vezes, a gente está começando a investigação, Chega lá no afan de dar a notícia, São informações que a gente vai colhendo na hora, E depois a polícia vai trazendo outras notícias, Conforme a investigação vai correndo e vai andando. Então, às vezes, a gente traz uma notícia para você com uma informação, A polícia chega lá durante a investigação e conclui outra situação. Então, a gente vai trazendo para você esses adentos que vão acontecendo no decorrer de uma investigação. E essa aqui é mais uma investigação que a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai trazer para a gente, Para entender o que foi que aconteceu com essa criança. Não dá, gente. A gente não pode deixar que os filhos, Que crianças sejam submetidas a esse tipo de violência. É um absurdo. A gente vai acompanhar direitinho e, se Deus quiser, a gente vai trazer prestação de contas, Como aquela que a gente trouxe hoje da Delegacia Geral, Da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Vamos trazer prestação de contas com relação ao homicídio dessa criança. Ela apareceu morta em casa? Apareceu morta? Com ferimento na cabeça e com ferimento no abdômen? O que é isso? Agressão. Então, a gente vai ter que avaliar isso aí. Tem que se questionar e ficar monitorando essa situação. 11 horas e 36 minutos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, Vamos trazer informações de educação. Eu falei sobre educação e responsabilidade da escola, Com relação ao cuidado da criança. E a gente vai trazer informações para você, Porque o ministro da educação, a Luísio Mercadante, Lançou ontem, aqui em Manaus, Um plano para melhorar a educação. Os índices estão abaixo, Os índices aqui da capital, aqui da região, Estão abaixo da média nacional. Isso é uma dor de cabeça, é um problema, viu? E é a educação que salva as pessoas. Vamos acompanhar aqui na tela. O objetivo é alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. Aqui no Amazonas, 80 mil crianças devem ser beneficiadas. Só o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa Vai receber investimento de meio bilhão de reais. Vamos dar todo apoio que a gente puder Para ampliar as creches, ampliar a pré-escola. São módulos mais baratos e mais rápidos. Onde já existe uma escola é fazer uma sala nova Com qualidade pedagógica, com todo carinho. Para o ministro Aloísio Mercadante, O Amazonas não consegue acompanhar o ritmo de outros estados No quesito plano de educação. E para mudar esse cenário, Políticas públicas vão ser executadas em todo o estado De forma diferenciada. Os desafios são muito maiores. Tem escola aqui para a merenda chegar, demora 90 dias. É totalmente diferente de um pequeno estado do sul Que a merenda chega em 15 minutos na escola. Há de se reconhecer que os indicadores do Nordeste e do Norte brasileiro Ainda precisam ser muito trabalhados Para que a gente possa ter uma equação equilibrada Na educação nacional em relação ao resto do nosso país. Uma das prioridades da Secretaria de Educação do Estado É a criação de creches e escolas. Mas ainda não tem data para o início das obras. Temos aí um levantamento de ainda precisar Aproximadamente 85 escolas De forma mais rápida. Estamos trabalhando para isso, já com recursos do estado E estamos buscando também a parceria com o ministério Que só vai anunciar qualquer investimento nesse nível Aproximadamente em junho. O evento reuniu secretários de educação da região norte Prefeitos do interior do Amazonas Gestores e professores da rede estadual E do município. Durante a tarde, o ministro da educação Também visitou obras do Hospital Universitário Getúlio Vargas E anunciou o repasse de 10 milhões de reais Para o término da obra. O investimento inicial foi de 84 milhões Para a construção que iniciou em 2013. A entrega da primeira etapa está prevista Para o dia 13 de maio. Aqui vão funcionar internações, cirurgias e exames. É um sonho de muitos. Aliás, de gerações. Porque nós temos essa estrutura E vamos ter parque tecnológico renovado Tem vários equipamentos já muito importantes. O prédio tem nove andares São 21 mil metros quadrados Aqui o número de leitos vai ser o dobro De 156 vão ser 300 Equipamentos de ressonância magnética Tomografias, raio-x telecomandados Ultrassonografia de última geração Exames de endoscopias digestivas Exames de colonoscopias Alguns exames bem específicos É um hospital de referência Uma escola de medicina de grande qualidade Com residência médica Aqui vão sair profissionais cada vez mais qualificados Mesmo em ano de crise e cortes nos ministérios Incluindo o da educação Seis milhões foram repassados Para o acabamento da primeira unidade Do Hospital Universitário Getúlio Vargas Quatro milhões devem ser usados na segunda etapa Hospital referência em cirurgia neurológica Que é um tipo de cirurgia extremamente delicado E que precisa ser Ter equipamentos atualizados De tecnologia de ponta E cuidando de cada milímetro Cada milímetro do nosso sistema Do nosso organismo aí Porque a gente está fazendo cirurgia no cérebro Cirurgia na coluna E um deslize da máquina Do aparelho Ou até mesmo da mão Do médico Pode deixar a pessoa paraplégica Tetraplégica Então é extremamente importante A gente trazer essas informações E principalmente Esse cuidado Que está se tendo com a saúde Com a educação Porque o Hospital Universitário Getúlio Vargas Atende a população Além de ensinar Também atende a população Show de bola 11 horas e 40 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos lá Você pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952 Estamos aqui a postos Para receber a sua ligação Lembrando que você liga Eu paro tudo E te atendo Porque quem manda aqui é tu, caboclo Você que está aí do outro lado É que manda Então pode ligar Que a gente para tudo E atende você Enquanto você não liga Eu vou te dando dica Vem aqui comigo Já está mais do que comprovado Que o ômega 3 promove Vários benefícios à saúde Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares Processos inflamatórios E ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer Traz benefícios para o sistema imunológico E ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização E não é só isso O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado Na compra de um pote como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais por isso Está esperando o que? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma Você que toma ou precisa tomar ômega 3 Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma Nele você pode confiar Agora você já sabe Ômega 3 só o da Divicon Pharma O ômega 3 da Divicon Pharma está a venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Nas redes de drogarias Angélica e Forma Bem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceitem Troca de farmácia Mas não, troca de produto 11 horas e 41 minutos Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Liga pra gente Participa também pelo nosso WhatsApp 991537959 Vem com quem agora, diretor, acidente que aconteceu Lá no Parque das Laranjeiras, é isso? Olha só, gente O dia hoje amanheceu complicado, viu? Como se não bastasse todas essas notícias que a gente trouxe pra você aí Sobre essa questão das crianças e tudo E como nossas crianças estão sendo tratadas aí pelas famílias É importante dizer isso O dia também amanheceu preocupante no trânsito Um grave acidente aconteceu no Parque das Laranjeiras Outros acidentes também aconteceram Inclusive envolvendo um ônibus e um carro de passeio Que é esse do Parque das Laranjeiras Que a gente está trazendo pra você Onde duas pessoas ficaram feridas E mais outros acidentes que aconteceram também E essas informações a gente vai ter agora Com Danilo Alves na tela do programa É isso mesmo, pelo menos três acidentes com vítimas lesionadas Foram registrados hoje pela manhã O primeiro foi este aqui na Avenida Barão do Rio Branco No bairro Parque das Laranjeiras Aqui na zona centro-sul de Manaus Dois veículos se chocaram em direções opostas Este ônibus e mais um veículo que já foi retirado do local Um outro motorista também foi atingido Cinco e meia da manhã eu estava sentindo o início da minha rota Quando um Peugeot, o trafegado em alta velocidade Cruzou a avenida principal Colidiu com o ônibus da Gersonã E veio a capotar o ônibus da Gersonã E ele veio a colidir com o ônibus da minha empresa que eu trabalho Ao todo quatro pessoas ficaram feridas Além do motorista Todos foram levados para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Além deste acidente Outro na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus Um veículo colidiu com o muro E também na avenida Raimundo Parente, em Flores Um caminhão que transportava madeira Tombou durante um acidente por volta das seis horas da manhã E não foi só isso não Nesse último acidente aqui não teve vítima Graças a Deus ninguém ficou ferido Mas além desse acidente Quando eu estava vindo aqui para a TV também Volta de sete e meia da manhã Sentindo o centro bairro ali pela avenida São Jorge Também tinha um motoqueiro no chão A ambulância do SAMU já atendendo também Foi atropelado, foi carregado ali para a calçada A ambulância fazendo E eu passei devagar para tentar ver a situação ali Do que estava acontecendo E estava desacordado Então a gente amanhece aí nessa quinta-feira Que não é semana de carnaval Não é final de semana emendado aí Porque isso normalmente acontece na segunda Quando o pessoal ainda está descontrolado do domingo, do sábado E a gente vê esse monte de acidente acontecendo aí Por causa do perigo no trânsito A gente precisa ter atenção no trânsito da cidade Precisa ter cuidado Nosso trânsito é um trânsito carregado É um trânsito com muito veículo É um trânsito que tem engarrafamento Tem muito movimento já pela madrugada A gente vê que era um ônibus de rota Que estava indo buscar os funcionários aí Para levar para o distrito da cidade Então a gente verifica isso aí com atenção E principalmente Eu acho que as câmeras do CIOP Precisam redobrar esse cuidado aí Andam em alta velocidade Um Peugeot Um Peugeot em alta velocidade Um veículo em alta velocidade Acabou ocasionando esse acidente aqui E trouxe um prejuízo danado para todo mundo E mais esse caminhão aqui carregando madeira Transportando madeira Tem que verificar se estava ok Se estava dentro dos trâmites ali Dentro dos cuidados ali que se tem que ter Gesiel não Gesiel não Porque o Gesiel tem um gol preto O gol dele já está na oficina Com certeza que bateu o Gesiel no fim de semana passada Coitada É um gol Nem gol nem Peugeot É um sandero Estão dizendo aqui É um sandero É Luana Luana Lima está dizendo que é um sandero Vamos Gesiel Desceu a foto do seu carro Para poder tirar essa prova dos nove Mas enfim Graças a Deus que ninguém correu risco de morte Está todo mundo bem Teve ferimentos Sim escoriações Mas estão todos bem Falando de trânsito ainda São 11 horas e 45 minutos As novas alças de retorno Do complexo viário Gilberto Mestrinho Já foram liberadas E essas alças aí Pretendem desafogar o trânsito Já que pelo menos 12 Olha só o que eu falei agora para você Sobre o fluxo de carros e de veículos aí na cidade 12 mil carros Passam por ali nos horários de pico Só em horários de pico Essas informações a gente vai trazer agora na tela do programa Duas novas alças foram liberadas para diminuir o fluxo de veículos que passam pela avenida Cosme Ferreira e André Araújo Com a mudança os motoristas vão retornar para essas vias sem precisar acessar a rotatória 750 carros a menos circulando por causa dessas alças em cada uma delas no total de 3 mil carros por hora É um grande desafogo para o trânsito Com a última etapa do complexo viário Gilberto Mestrinho na zona leste entregue A expectativa é de reduzir o trânsito em até 23% Em horários de pico 12 mil carros circulam no local 2.600 veículos a menos circulando no retorno da rotatória Com isso dá uma melhoria no volume de tráfego, na fluidez do tránsito aqui A obra foi orçada em 120 mil reais e durou 45 dias Como a gente tem um pouco de período de estiagem No mês de janeiro foi um mês que fez bastante sol, choveu um pouco Então a gente conseguiu adiantar essa obra em 15 dias A próxima rotatória a receber novas alças de retorno é a da SUFRAMA Ok, olha só, essa rotatória da SUFRAMA É imprescindível que também receba uma alça de retorno Muita gente que vai ali no sentido do shopping que tem ali na cidade E muita gente que tenta sair daquele fluxo de carros da rotatória da bola da SUFRAMA Que é em decorrência do distrito industrial E saída de escolas, que ali também tem escolas Causa um constrangimento fora do comum por causa da falta de um retorno ali Só que esse retorno tem que ser realmente perto da bola da SUFRAMA É importante a gente dizer que quem está trafegando ali pela general Rodrigo Otávio Que dá acesso ao complexo Gilberto Mestrinho Tinha vários retornos ali no meio do caminho, né? É aquela estrada ali que passa ali em frente ao macro Que vai ali no sentido bola da SUFRAMA Que vai ali no sentido bola da SUFRAMA, coroado Então é importante que se tenha essa alça de retorno Porque tem gente que realmente precisa fazer o retorno Não tem mais lugar para fazer o retorno Principalmente quem está saindo ali do conjunto Atílio Andreasa Que é um conjunto também de acesso para moradores Sai ali naquela saída da Atílio Andreasa Pega a general, vai ter que fazer o retorno lá na bola E a bola no horário de pico está assim Olha minha gente, como diz Robson Teixeira Está se batendo assim, tem um monte de gente Então é importante, acho que também tem que ter essa alça aí O mais rápido possível lá na bola da SUFRAMA As bolas precisam, as rotatórias, como a gente chama Tem que dar acesso às outras ruas E quem quer fazer retorno tem que fazer pela alça Eu acho muito legal Rotatória, corrigi no final Acabei de falar rotatória aqui Depois que eu falei a bola, falei rotatória 11 horas e 49 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando Como diz meu pai, viu Ivan Nascimento Meu pai quando chegou a Manaus há muito, muito, muito tempo atrás Viraram para ele e disseram Meu irmão, eu quero ir no centro Eu quero ir para o centro Vá, pegue um ônibus Fique ali na bola da SUFRAMA Aí pega o outro ônibus e dá a volta Não sei onde é que ele queria ir Só que quando ele chegou ali, ele ficou procurando uma bola Não tinha bola Porque a bola da SUFRAMA não é bola É rotatória 11 horas e 49 minutos Você que está aí do outro lado A gente vai para o rápido intervalo Mas antes, preciso te dizer uma coisa Você que está aí Dá para cortar aqui para um rapidinho, fechadinho Estou equilibrada aqui na parada Sabe aquela caderneta Segura aí, gato, segura aí Aí o Ivan fica doido, né? Estão aqui as minhas anotações, viu? Minha gente, as minhas anotações estão aqui Do segredo do cofre Então no próximo bloco a gente vai ter o segredo do cofre Pegue essas anotações Porque as minhas já estão aqui preparadinhas A gente vai e volta já já Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma